Olá amigos que acompanham o Papo Reto Nos últimos dias a gente recebeu várias denúncias Vários pedidos para que a gente visitasse aqui Na rua Jorginas Das Chagas No bairro Pedra Branca Porto de Saúde, Secretaria de Saúde do município Conversei em off com a enfermeira aqui do Porto de Saúde O restante da equipe está normal Enfermeiro, técnico de enfermagem Está normal Agora médico realmente não existe aqui no Porto de Saúde Conversando em off com a enfermeira Ela me garantiu que o calendário previsto Para o dia 19 O médico está aqui no Porto de Saúde Agora devido a um calendário do próprio Ministério da Saúde Do próprio Ministério da Saúde Essa data mudou Ela vai para o mês de maio Ela me garantiu que existe um programa Médicos pelo Brasil E a partir de maio Vai ter médico aqui no Porto de Saúde Do bairro Pedra Branca Então como as pessoas aqui do município de Itapajé nos procuram A gente tem que cumprir o nosso cronograma Hoje pela manhã Hoje é sexta-feira 16 de abril de 2021 E viemos até aqui o Porto de Saúde As equipes O restante da equipe está completa O médico No momento não tem Durante esses meses todos Não teve médico Existe uma previsão por dia 19 Agora de abril Mas devido a um cronograma do Ministério da Saúde Segundo a enfermeira Onde ela me relatou Que a partir do mês que vem Vai ter um médico atendendo aqui Só lembrando Ela também me relatou Falou que receitas Esse serviço Continua sendo feito Aí eu já não sei como está sendo feito Mas um médico No Posto de Saúde Ainda não tem Então você que tem alguma denúncia Você que tem alguma indagação Sobre o município De alguma área específica Entre em contato com a nossa página Diário de Itapajé Notícia em primeira mão E nosso programa Papo Reto Ao meio-dia De segunda a sexta-feira Ao meio-dia A gente veio aqui checar E realmente O médico Aqui no Porto de Saúde Não existe Aqui no Porto de Saúde